É um papel bastante importante em um momento no qual as relações entre o Brasil e a Argentina não eram muito boas. São relações históricas e a prova maior disso é de que o Brasil assumiu a embaixada da Argentina, mas a gente tem acompanhado também aqueles atritos entre o presidente Lula e o presidente Javier Milley da Argentina. Mas ao fazer isso o Brasil se coloca como um líder regional, ele faz isso a pedido da Argentina, coloca as relações históricas acima das diferenças ideológicas, o que é bastante importante, e eu acredito que acima de tudo mostra qual é o seu papel no meio disso tudo, que é de tentar propor soluções. Eu entendo que o presidente Lula, ele seja, e com muita razão, criticado historicamente por conta da postura dele em relação à Venezuela, que sempre tentou justificar bastante o autoritarismo do Maduro, do Hugo Chávez, lá atrás também, inclusive até algumas semanas fez, alguns dias fez uma declaração ali, no ano passado também relativizando o conceito de democracia na Venezuela, mas existe agora uma expectativa muito grande de que isso tenha mudado e que o papel do Brasil a partir de agora vai ser em tentar encontrar uma solução conjunta para um desfecho pacífico, ou pelo menos uma tentativa de transição democrática na Venezuela, porque o Maduro não tem incentivos para aceitar uma transição de poder, ele pode ser preso se ele largar a presidência do país, existem... ele é procurado pelo Departamento de Justiça norte-americano, inclusive com uma recompensa milionária, caso ele seja capturado, ele pode ter a qualquer momento um pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele, então a situação é muito complicada, ele não tem incentivos para sair. E ao Brasil chegar e tentar mediar algum tipo de saída, algum tipo de anistia, como a gente já viu acontecer ao longo da história da América Latina, quando outros líderes autoritários governavam, isso pode ser um incentivo para ele sair e reconhecer que ele não é a melhor alternativa para o futuro democrático da Venezuela.